As tecnologias como celulares e tablets são importantes para facilitar o acesso à informação. Mas o hábito da leitura continua fazendo a diferença quando pensamos em educação de qualidade. Na cidade de Caixara, um projeto vem estimulando nas crianças e também nos adolescentes esse hábito que é tão simples, mas que faz toda a diferença nas nossas vidas. Gabriela, de seis anos, está começando a ler. E já tem uma história predileta que ela conheceu num livro de literatura infantil. Um menino gigante. Um menino gigante? Eu estou vendo aqui, tem sereia nessa história? Tem. Como é essa história aqui? Conta pra mim. Ele encontra uma bucha e depois ele fica pequeno. Ele fica pequeno? Pica. E essa sereia, o que é que tem a ver na história? Ela deixa ele pequeno. Ela que o transforma em pessoa pequena? É. Além de Gabriela, muitas crianças da cidade de Caixara, no Brejo Paraibano, estão sendo estimuladas a ler desde cedo, graças ao projeto da Biblioteca Comunitária do Grupo Atitude. A associação não tem fins lucrativos e reúne 50 voluntários, que se revezam entre a recepção dos leitores, na biblioteca e a manutenção do espaço. Alegria, satisfação de estar aqui. Muita alegria. Nas três bibliotecas, o grupo tem um acervo de mais de 10 mil livros e atende a um público bem variado, da criança ao adulto. Os gêneros são dos mais diversificados e atuais. E esta biblioteca tem um formato diferente. É uma lanchoteca. O leitor pode lanchar e depois escolher um livro nas prateleiras distribuídas no ambiente. Por mês, a média de leitores é de 500 pessoas. E há sempre alguém que não integra o grupo, mas gosta de colaborar. É o caso desse procurador do trabalho, que contribui com a assinatura de um jornal para a biblioteca. E faço a assinatura do jornal da Paraíba, porque eu vejo que esse grupo Atitude, que o Juscelino coordena, dirige, tem trazido grande benefício na área cultural, não só para a Caixara, mas para a Paraíba. A iniciativa tem rendido destaque nacional. O mais recente foi o prêmio Viva Leitura, conquistado pelo grupo este mês. A solenidade de premiação foi em Brasília. O grupo venceu na categoria Promotor de Leitura. Mil trabalhos foram inscritos. Isso torna o nosso projeto conhecido nacionalmente e vamos abrir outras portas. E, claro, com o recurso do prêmio, vamos incentivar ainda mais a leitura, desenvolver mais ações, fazer acontecer mais a prática da leitura na sala de aula e tudo que a gente tem feito já fazer melhor. É um incentivo constante à leitura que contagia a cidade de quase 8 mil habitantes. E estimula o aparecimento de novos amantes da literatura. Ao ler, novos sonhos surgem. O sonho é ser uma cantora, igual do livro da Mônica Bopistá. Hora de Fora 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 de Fora. Hora de Fora 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 de Fora